Eu tenho algo a diger, 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 eu ia explicar pra você, mas não garanto, porém, que engraçado eu serei dessa vez, para os manos daqui, para os manos de lá, se você se conseguir, meu nome é Maiana, Abigail, Camila, Yuri, Igor, Douglas, tem a Rita ali, tem a Jéssica, tem a Rita ali? Tem a Rita ali? Aonde? A Jéssica vai ter ali. Tem a Rita ali. Então, nós somos da trupe do Merda, esse é o nosso primeiro sarau, espero que vocês gostem, pra começar, a gente vai fazer uma pequena oração, que a gente sempre faz no teatro, e depois a gente vai partir pra um bate-papo, um bate-papo sobre redução da maioridade penal, cada um vai ter o seu tempo pra falar, vai colocar os seus argumentos, né? É uma coisa bem informal, depois a gente passa pra nossa programação artística, com circo, dança, música, teatro e isso aí, falou? Vou pedir que vocês fiquem todos de pé. Jéssica, você quer comandar? Comando, comando. Dá mãozinha. Mão direita por cima e mão esquerda por baixo. Ok? Achei a mão direita por cima da direita dele. Isso, a sua mão esquerda, aê. Ó, você tá com as duas mãos por cima. Aê. E aí, todo mundo? Entendemos a mão direita e a mão esquerda? Entendemos? Entendemos. Ok. Só repete o que eu disser, tá? Eu seguro a minha mão na sua. Eu seguro a minha mão na sua. Pra que juntos possamos fazer. Pra que juntos possamos fazer. Aquilo que eu não posso. Aquilo que eu não posso. Que eu não quero. Que eu não quero. E que eu não consigo fazer sozinho. Que eu não consigo fazer sozinho. Hora de mão. O que que você tá falando aí, velho? Arte. Arte! Arte! Muito bem, valeu, galera. Eu quero que tenha muita gente aqui, que tem sua opinião formada, que tem talvez até mais informação, que tem participado mais de discussões, que a gente tem participado. Tanto com a do... É... O que importa aqui no caos, quanto o militante da Baixada de Confidência, militante da Baixada de Confidência. Rapidamente, o caos é um homem de direitos humanos, que foi repensada há oito anos atrás. A gente decidiu trabalhar com um terceiro chamado cultura de direitos, que a gente entendia que aqui na Baixada existia uma cultura de violência para enfrentar essa situação. E a violência não é só aquela violência amargada, não. Não é só violência física. É a violência da invisibilidade, do desrespeito, da mobilidade, do acesso à educação, do acesso à cultura. Desculpa. E desses pequenos, aspas, é... Desses pequenos de violência, a gente chega a ver de violência. Quando o cara fala assim, ah, você não vai trabalhar aqui porque você mora na Baixada, você mora na Baixada e eu vou ter que pagar... Já escutei isso, a prestação da Baixada, você tem que trabalhar. Já escutei isso, já. A gente relatou esse fato. Imagina, você vai procurar um emprego e fala, pô, a tua passagem é a prestação da Baixada. Tu tá pra trabalhar aqui? Você sabe que rola isso? Rola tudo. Mesmo hoje, mesmo a faculdade de Irmão Cabral, né? Ele fala. Então, assim, que a gente é feito muito tempo dessa questão. Quando volta o debate sobre a questão da redução da maioridade penal, a gente se arrepia na situação, já é um absurdo a nível nacional, já é uma tragédia internacional. Agora, quando a gente transforma isso e pensa num olhar mais local, mais baixa da formidência, é a pergunta que a gente sempre faz. Quem vai do sistema, se houver a redução da responsabilidade criminal de 15, perdão, de 18 para 16 anos de grade, são nossos fizinhos, nossos amigos. Porque a gente sabe que o sistema judiciário tem vários problemas sendo condosso, né? Sendo politicamente correto. Você sabe que o sistema, o sistema punitivo brasileiro, que vai, desde o processo de coesão, de controle feito pelas polícias, até você chegar na frente lá do donjo, que vai tomar a decisão, o magistrado vai tomar a decisão, se você vai responder, de como você vai responder, por um ato considerado, né? Contra a sociedade que isso tenha feito, muito complexo. Então, a gente abriu a discussão, né? É alinhada a tudo que é na origem da situação da maioridade penal. Aí eu queria só, é para que eu ouvi um pouquinho a opinião de vocês, com o meu grandinho ali, né? O que vocês acham que não devem reduzir? Porque tem gente, nossa, aqui na região, gente com pensamento, né? Vamos dizer progressista, gente já devem ter coito. Não, tem que reduzir mesmo. A mulher que, sei lá, faz o ato fracional, ele tem que virar crime, tem que ir para o sistema. Ah, porque com 17 anos, o cara faz, isso acontece. E a gente pegou, sofreu na pele disso. Graças a Deus, eu nunca sofrido. Olha, a gente teve um carro, que vai preservar, de um garoto, de 17 anos, foi espancado por grupos de garotos, na grande maioria, tinha, em média, 4 ou 11 anos, até 18 anos. Na grande maioria, era a menor de idade. Entendeu? Na grande maioria, era adolescente. e a mãe dele estava na internet, né, questionando isso. Foi um garoto maior, sendo um assunto, em 2013, o garoto, perdão, foi espancado até a morte. Aí, como é que o argumento da sua mãe sobre a não-rupção? Como é que o argumento com a mãe de um garoto, em 2014, com a família, e que ele foi, sobre o que a gente foi assassinado no bairro Porto do Mar, e todos são menores. Como é que a gente argumenta isso? Assim como é que a gente argumenta, com mães, pais, que perderam, entes, filhos, vítimas das polícias, dizer que, como é que eles falam, não é que todo mundo bandido, se fosse todo mundo bandido, você era um machado. Então, na verdade, foi uma provocação, sobre o Mércio Chico, eu também abri o espaço, dá para se apresentar sobre esse espaço. E a gente tem essa roda de conversa rápida aí, para trocar ideia, depois fazer uma pergunta aí, a dinâmica vocês vão tocar. Tá bom? Aí, é isso. Deixa a bola aí. Bom, pra mim, pessoal, eu sou o antiracólico, eu sou o líder e fundador do MESC, estou reconhecendo aqui alguns hostes que seguem, alguns hostes que seguem a nossa página já, é o documento de escolação que está respondendo. Quem acompanha aí, a gente já deve saber que a gente sempre bate muito na década, a gente chega a ser chato com isso, é a questão de qual é o que é da rapaziada hoje, o que o mundo está querendo? A gente quer a justiça ou a gente quer apenas saciar o nosso desejo de vingança? Porque quando você pede pra alguém determinar o que é justiça e o que é vingança, você vê que as pessoas confundem muito com uma coisa e o que é outra. E a partir do momento que a gente abre muito espaço pra vingança, a gente se mora apenas com barranos. A gente pode voltar lá pra época de Cristo, que amedrejavam, ou então para os atributos que não acreditam, a gente pode voltar pra época de Italião, pra época de Amurabi, e está tudo certo. Porque assim, o que a gente vê muito hoje em dia é ah, mas se cometer um crime, tem que pagar. Você vê quando o pessoal fala tem que pagar, tem um certo ódio, tem recarregado de um determinado rancor com aquilo. E muitas vezes o rancor de algo que não aconteceu com ele, que é muito comum a gente ouvir falar assim ah, mas e se fosse com um parente seu? E se fosse com uma irmã que fosse estuprada? Ah, se fosse com uma irmã que fosse estuprada, talvez eu pudesse agir de maneira diferente? Sim, mas a gente seria completamente abalado emocionalmente. O meu critério do que é certo e o que é errado ele estaria completamente fora do eixo. Então é nessa hora que a gente tem que parar e pensar, calma aí, o moleque ele veio de uma criação completamente frustrada, sem apoio familiar, sem nenhuma formação escolar, está convivendo ali com o trafico, ele aprendeu desde pequeno que o policial é o safado e que o traficante é um referencial na comunidade, que é o traficante que ajuda a favela, é o traficante que dá o remédio para a mãe dele. Então ele começa a ver o traficante como um referencial, um verdadeiro herói na localidade. E o policial em outra partida muitas vezes faz por merecer que seja visto como um cara que não vale nada. Então como é que você vai explicar para aquele garoto que é melhor você sentir as leis do que você rompê-las? Porque quem rompe está andando com um motão, está andando com um carrão, com um cordão de ouro, então é muito complicado. Então como é que a gente faz isso? Escola, educação, ah Anderson, mas você vai ver que tem gente que foi criada com ótimos conceitos educacionais e nem por isso deixou de entrar para a vida bandida. Ótimo, mas eu costumo dizer que o cidadão é formado por três pilares e esses três pilares são sociedade, família e educação. Aí você pega um garoto, ah Anderson, mas foi um garoto muito bem educado, teve de tudo. Ótimo, e a sociedade, quais eram os princípios morais que a sociedade passa? Porque os princípios que a sociedade passa hoje é do ter e não do ser. Se eu compro, logo eu existo. Marcelo Freixo já falava isso. Então, como é que funciona isso daí? Você só vale o que você tem? Então, aí, ah não, antes ele foi muito bem educado, mas não teve escola. Então você vê que em determinados momentos, rompe, assim, fica uma lacuna, fica um buraco que talvez se aquilo ali tivesse sido preenchido, nada disso teria acontecido. Então assim, para não promulgar esse negócio bem breve, a gente tem que falar e a gente tem que começar a colocar na balança. O que a gente quer? A gente quer apenas saciar o nosso desejo de vingança, tornar a nossa sociedade muito pior daqui a 10, 15 anos? Porque na grande verdade é o que a gente vai estar fazendo. A gente vai estar pegando um moleque de 15, 16 anos que ainda comete aquele crime amador. Eu, particularmente, eu fui assaltado há um mês atrás, mais ou menos, há um mês e meio, e eu vi um moleque com uma pistola na minha cabeça, ele tremia, ele estava completamente nervoso. Então você vê que a ideia é que é uma violência bem amadora, o que vai mudar. Se você coloca ele no sistema penitenciário que todo mundo aqui acredita que concorda comigo, que não resgata ninguém, muito pelo contrário, piora, você vai estar colocando ele em um outro nível. Você vai estar colocando ele no profissionalismo do crime. Então o ideal é a gente romper com o senso comum realmente e a gente começar a debater isso daí. Então, ok, pessoal? Obrigado pela atenção. e sou professor de português e literatura. Bem, concordo em pleno e número e grau com o que o nosso amigo Anderson acabou de falar. Sou marxista e como todo marxista acredita que há uma dialética. O que é uma dialética? é o confronto para que haja um crescimento. E só há crescimento quando a população está disposta a investigar os seus próprios problemas. temos um grave problema nas mãos violência. Mas isso se resolve com a punição que é tão violenta quanto com a redução de uma menoridade penal que isso já aconteceu no passado e não deu certo. isso vai voltar de novo para não dar certo. De novo. Isso aconteceu lá no século XIX no início do século XX aumentaram a maioridade penal para que isso não acontecesse. e agora a gente vai fazer o que? Um retrocesso. Vai acontecer isso de novo. E o que é para ser investido? O que é para ser investigado? O que é para ser realmente feito por nossos queridos políticos? Não é feito. É uma reforma tanto política quanto judiciária quanto educacional. O nosso sistema educacional como professor digo infelizmente é o vivo. A gente perde para um monte de gente. É interessante. Vou dar um exemplo. e eu tenho um pouquinho de fumo de fumo, né? Porque fumo lá nada a ver eu sou e eu tremei minha boquinha de fumo com a chaturra. Tá? Nós temos um pouco de 17 anos de idade. Se a polícia abordar primeiro detalhe quem é que está no saco? Sou eu. Eu estou satisfei nesse sexo aí. Segundo detalhe ele é pego quando ele se não estudar de drogas não é? Eu estou aí detrás do que eu mas eu falo que seria o argumento que eu gostaria de traficão eu e o Renan seriam os usuários. Quem é que vai tomar tapa na cara para a delegacia? É isso. É isso. É isso. É isso. Chegar na delegacia ele vai nós como uma cidade para o encontrante. quem faria assim fazer o acerto? Vai no menor. Então você fala pronto, estou falando aqui. Estou falando. É fácil chegar ao entendimento. Porque assim eu tive esse negócio de droga não, eu disse que é temperamentar intelectual. Eu não, isso não diz. É uma fase. não é uma fase. Passa. Eu não. Eu moro em Chapulpa. Eu sou bandido. Eu sou bandido. Né? Legal. Eu vou pegar todo o processo. Né? E aí eu vou insistir. Mas se eu tivesse 18 anos para sentir assim para fazer os 18 anos é copo e levando que tem a grande possibilidade de primeiro de não morrer segundo de chegar a estrangar numa unidade policial ruído na unidade policial aí já aprendendo o meio do caminho. A gente tem mas elas são boas por isso. Acreditem. Mas é a prática essa. A prática é essa. Principalmente se eu abrir a boca e fazer assim eu sou de menor não pode fazer nada. Aí eu tenho sacola dobrada. Entendeu? Então assim é a mesma quantidade de drogas se eu tivesse 18 anos eu provavelmente vou voltar para casa. Eu mesmo mora a boa de Chapulpa eu volto para casa porque vai realmente para a missão espelagem do usuário e tal. Eu com 17 anos de idade e 12 e meia 11 meses e 29 dias eu vou ficar 3 anos desgarrado. 3 anos no texto socioeducativo o colega pode ser que é igual ou pior que tem função tem tortura tem estupro do que o sistema funcional. Então eu vou entrar com 18 com o ano e ser 21. Se eu tivesse 18 no caso em relação à droga em relação à droga eu sairia você teria anotado teria uma administração mas sairia sairia dali. Ah, os crises mais graves sim mas se você pegar a quantidade de crises mais graves a gente fala aí mais grave quanto a vida não chega a quê? não chega a 2% não chega a 2% não chega a 2% não chega a 2% isso daí é muito importante que a galera pensa que se o cometer algum ato infracional aos 17 anos e faltando fazendo aniversário no dia seguinte ele não vai responder não é isso ele vai ficar preso até os 21 anos aí vão falar assim mas poxa Adriana 3 anos é pouco quem já entrou numa cadeia aqui? não 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 quem já entrou mesmo pra saber como é que é uma cela eu já comecei com um detento eu comecei com um ex-detento e o cara me falou antes nesses 5 anos que eu estou aqui eu posso contar nos dedos de uma mão as vezes que eu bebi uma água de água então qual é o nosso critério pra gente falar que 3 anos é muito ou 3 anos é pouco pode ser 3 anos ou pra gente que vai pro fórum que está saindo todo final de semana uma expressão com toda expressão semana passada ele da bachada não começa começa o diferencial aí é porque foi um ano que fizeram que eu vi lá uma marcusagem polícia é onde fica os mares não é marcusagem o soldado mas o médico também mas olha só aí é uma questão corporativista errada no débito estava tendo churrasco com o gente olha só o que está errado não justifica então está legal então vamos todo o que está vai ter crime e você tem que ir a demora o que está errado é a meio de pouco tempo está vendo o que a gente tem não é o que está errado vem de lá de cima não e está errado desculpa e está errado vem aqui de baixo quando a gente pega a gente é uma galantura desculpa não não então eu estava em Japeri fazer uma confrontagem lá Japeri e lamentavelmente é uma cidade que foi a referência na Baixão do Comericial dessa comunidade administrativa não só opção aí eu estava escutando o único José Mané que levou que é meu amigo fazendo todas as estruturas políticas de muitas vezes fazendo iniciativa passando para a rua igreja crime absurdo eu escutei pelo menos três falas do tipo não que eu fique parado não eu fico meu filho a gente lá ah é querer dinheiro não quer o papel está entendendo voltando a questão da redução voltando a questão da redução da redução política o que a gente tem que entender o primeiro ponto é isso é pior para todo mundo aqui o primeiro ponto é isso isso não vai servir para o cara que queimou o índio caldito tá então a pública está compreendo tudo ganhando muito bem ganhando mais das coisas que o resto posso pôr o botão mandando olha só quanto mais a sociedade for alienada como fala acalmar quanto mais a sociedade for alienada melhor para o poder isso que ele está falando é o poder de alienação das pessoas que não conhecem nem seus direitos nem seus deveres de direito e é igual o gado igual a música do Zé Ramalho e ouvida de gado povo marcado e povo feliz vai andando para onde o outro aponta mas vamos lá qual a solução para a gente tratar esse sistema aí puta não mais simples ainda a gente está fazendo o que aqui hoje o que o pessoal do Bela está fazendo tocar entendeu meu nome é Jonathan eu sou professor da escola polipédica polipédica de saúde da Zé Cruz e não faço parte de nenhum movimento e na fala tanto sua quanto dele quanto alguns que fizeram colocações não me incomodou porque eu sei que é verdade que é a questão da classe social mas tem um fator determinante na questão da redução da maioridade penal que atravessa e que nenhum de vocês falaram que é a questão do racismo não é um um adolescente de cor branca ou noiro dos olhos azuis que dá pra cadeia não é o adolescente que matou o índio Galdino não é o filho do 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 então pra mim é muito claro esse projeto de redução porque é marginalizar quem já está marginalizado em relação ao que você tinha colocado de eles serem amadores de fato eles vão fazem um crime ah mas estupro é um estupro não é um crime amador cara de aquário com maldade mas como o colega que mesmo colocou não chega a 1% dos crimes então assim a gente não pode generalizar e colocar todo mundo no mesmo patamar como se fosse uma grande roda de samba eu tenho que fazer essa mesma coisa com as polícias tenho que fazer essa mesma coisa com as polícias eu tenho que fazer um texto que eu escrevi rapidinho e depois fazer minhas colocações é assim preto safado sempre retrato falado sempre suspeito sempre interrogado com biguda e sob suspeito não sabe o que é respeito mas não precisa ser desse jeito não queremos mais violência altos índices de altos de resistência por dadas evidências evidenciam que é falha a nossa democrática da convivência mas o que assusta é que quem faz isso é um outro preto só que de uniforme preto tipo milho homens de preto um banho banho eterno que não mata ladrão que usa sapato social no interno mata um jovem preto que nunca teve oportunidade por perto e o bosh se torna a junção pós-moderna do carrasco já que falta perto bandido bom é bandido morto se está com pena ele vai entrar debaixo do seu teto mostra que você se escutou se deseja que todo aquele que teve história diferente perca sua característica de gente e esteja louco você já parou para pensar onde vamos parar depois soltar tumbas brancas não irá adiantar mas se queremos nos encontrar em alguma manifestação por faz você estará com blusa branca ou em todo remeão faz mas nem suas mãos no bolso a todo instante para que ninguém veja como é nos instantes por mais que pareça contraditório e chocante que as mãos sujam quem casa no horário não tem a faixa de mudança da sociedade que é necessária aí nosso camarada Max é mas vamos dizer assim é a base disso tá o discurso que é feito por nossos representantes átomos caixão e leitos na verdade é bate o pau para o maluco dançar é para o grupeiro deles eles vão agaiar mais mortos servidores a sociedade está tentando de ganhar com esse navio porque também é conveniente né como foi todos fostos nossos colegas aqui além né dos terminhos do que você pegar e ter um trabalho de construir alguma coisa igual o Ricardo que está achando acho que ele é um frio do calor um frio lá de cacabaldar acho que é bom ele construir isso daqui quanta gente a gente lutou sábado na noite na Amazônia do Brilhense aqui em Milópolis se você falar isso em Brasília a gente teve teve muitas relações com Brasília por conta da a Poucausa trabalhou por um bom tempo enquanto parceira cacabaldar de direitos quanto a presidência da república quando a gente falava que era da Baixada essa visão aqui para eles era uma coisa achava que a gente estava no faroeste realmente então assim primeiro eu sou otimista eu estou com 45 anos um cara mais velho militando isso aqui é o Abinano tem mais tempo do que eu que militou há 30 anos militando também está é cabadinho é cabadinho eu estou há 30 anos desde lá tinha 15 anos de idade e o que eu achava legal estar contornada é o movimento banho essas bocas está contornada em troca de chove na rua e hoje a gente faz uma coisa que foi ali não está super empático hoje a gente opera pelo movimento social e pela turista aspas por dentro influenciando o que a gente pode mudar e quando a gente acha o ar a gente conhece do galpão do ensino 2 a gente joga todo o foco de luz aqui porque o que eu falo sempre foi com o Ricardo quando eu era eu se encerrando a minha referência eu morei em quilômetros que na Nato de Arnaldo tinha 7 anos de idade isso faz um certinho tempo lá na Cartejaneiro de Sinova a minha referência era o UFA que minha mãe comprava a bala com o Damião aqui depois a minha referência quando eu estive nessa rua era com o moleque da Lu Cabral que foram mortos lá na na Chacuba toda vez que eu entrava nessa pedido nessa rua ou passava aqui na esquina ou parava no sinal ali eu lembrava disso e hoje você tem referência aqui nesse espaço e tem referência do merda do pessoal na roda com o Cláudio de Nópolis aí a gente está fazendo enfrentamento aí a gente está mudando então dá para a gente mudar sim eu sou um otimista e acredito gente já passou e passa ainda sabe literalmente pão pro capeta passou entendeu já passou muito medo também muito medo sabe a gente está mais impressionada a gente já passou o mesmo que é o caso teria um heroísmo nesse processo muito medo isso te enfrentou agora tem um enfrentamento desse daqui eu saio daqui vou ter que sair daqui a pouquinho mas extremamente feliz entendeu juntar essa galera toda aqui os pensamentos diferentes essas caras coisas diferentes aqui é a maior sacanagem que pode fazer com o Bolsonaro da vida com o Eduardo Munho e os clones aí dos vítores que existe o Brasil afora entendeu então parabéns palmas para vocês aqui eu tenho algo a dizer 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 eu vou pedir pra você mas não garanto porém que engraçado eu serei dessa vez para os manos daqui para os manos de lá